Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro, nosso livro, Francisco Crande do Xavier, Espírito de Versos. A oração. A oração para a inteligência que aceitou a luz da fé viva em todas as circunstâncias será um templo em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio, uma fonte em que possamos aliviar a alma opressa, uma torre da qual divisemos horizontes novos, uma estação que projete nossa mensagem de sofrimento ou de júbilo para o céu, um campo em que semeemos as bênçãos da intercessão e do amor, uma passagem que nos confira acesso aos montes mais altos da vida, um bálsamo que cure nossas chagas interiores, uma lâmpada que acendemos para a jornada, uma sentinela que nos defenda contra o mal, uma flor que espalhe o perfume de nossa esperança, um altar em que ouçamos a voz divina através da consciência, um diapasão que coloque nossos desejos no tom sublime da vontade celestial. Jesus orou sempre. Seja a prece, a claridade diurna sobre o roteiro dos nossos destinos. André Luiz.